Música Raros registros do comportamento do maior primata das Américas na natureza. Equilibrista das árvores da Mata Atlântica, o Muriqui bebe a água fresca da floresta. Se alimenta dos frutos que ela oferece e dissemina o pólen, dando continuidade à vida vegetal. Estas e outras cenas estão em Muriqui, o novo livro do fotógrafo Luciano Candizani, colaborador da National Geographic no Brasil, com textos dele, do jornalista Sérgio Túlio Caldas e do primatologista Maurício Taleb Gomes. Como é que você classificaria a fotografia de natureza que você faz? É um fotojornalismo. É uma fotografia que tem preocupações de contar histórias. Não são coletâneas de retratos para ilustrar um texto ou simplesmente bonitas. Elas são fotografias que têm essa preocupação de trazer toda uma história. Ela é independente do texto. É um ensaio fotográfico, ele fala sozinho. E por isso eu me dediquei tanto tempo para captar todos os comportamentos da espécie. Porque normalmente se associa o trabalho do fotojornalista a questões sociais, culturais, e dificilmente se associa isso à natureza. Mas é exatamente onde eu estou atuando. Muriqui do Norte e Muriqui do Sul. O livro registra as duas espécies deste primata, que é um dos 25 mais ameaçados de extinção no mundo. Ele também é conhecido como monocarvoeiro, uma referência aos trabalhadores das carvoarias, que ficam com o rosto tingido de negro. A história desses animais sempre me fascinou. Quer dizer, é o maior primata não humano das Américas e ainda vive na Mata Atlântica, né? Um dos ambientes mais ameaçados e que foi mais destruído no país. As fotos foram feitas em dois redutos de sobrevivência do primata. A reserva particular do patrimônio natural Feliciano Miguel Abdala, em Caratinga, Minas Gerais, e o Parque Estadual Carlos Botelho, em São Paulo. Você descreve no livro longamente qual é o comportamento desses animais e tal. O que chamou a atenção que talvez a gente possa aprender com eles? O que chama a atenção na hora, quando você está dentro da floresta com os muriquis, a interação entre eles não é baseada na competição. A sociedade, os muriquis, é baseada na cooperação. Então é muito interessante ver demonstrações de afeto, de ajuda entre os animais durante as atividades corriqueiras do dia a dia. Isso chama muito a atenção. Por exemplo, quando eles precisam cruzar distâncias grandes entre uma árvore e outra. Se um animal não consegue pular e não tem peso suficiente para envergar um galho até chegar na outra árvore, os companheiros ajudam que ele faça isso. Em edição bilíngue, português e inglês, o livro Muriqui traz dados importantes. Os autores contam que haviam 400 mil muriquis na Mata Atlântica quando os primeiros navegadores chegaram ao Brasil. Hoje são apenas cerca de 1.300 indivíduos. O interesse na madeira da Mata Atlântica foi fundamental para a fragmentação do bioma, o que ameaça a continuidade da espécie. Quando você mostra essas fotos, escreve um texto sobre o que você viu, as suas andanças, as suas emoções. O que você está querendo dizer para as pessoas? Eu estou querendo dizer basicamente o seguinte. Olha, a natureza já foi muito alterada, mas ainda existem espécies importantes, uma grande biodiversidade no que restou. Então é urgente a necessidade de preservarmos isso.